Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área mais uma vez e acabou de sair o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, será que nós vamos aprovar novamente todas as vagas como fizemos no último concurso TJ Piauí? Aliás, já dou alguns spoilers aqui, aguardem a entrevista que nós vamos fazer com o primeiro lugar, a Layla, do último concurso que foi a Luna Nossa, uma queridíssima amiga, colega e ela vai falar um pouco sobre como é o trabalho no TJ Piauí, certo? Aguardem, aguardem, logo, logo sai. Vamos ter mentoria também com a excelentíssima, super vitaminada professora Monique Mistura na preparação para o concurso do TJ Piauí. Temos o curso isolado de psicologia e o curso completo de psicologia. Qual a diferença, professor? Já explico aqui, ainda mais se você nunca foi aluno de psicologia nova. No isolado nós temos só a matéria de psicologia, no completo nós vamos ter três matérias para a prova objetiva, porque só tem prova objetiva. Quais são? Psicologia, legislação e português, ok? Nós vamos trabalhar focados na banca IBFC, uma banca que sumiu, é uma banca boa, não é uma banca que guarda muitas surpresas, diga-se de passagem. Então você tem que se preparar para gabaritar, já estou avisando isso. É uma banca razoavelmente boa, que desapareceu a partir de 2017, ressurgiu das cinzas, e eu acho que eu sei o motivo agora em 2022. Talvez ela vá pegar mais outros concursos aí, pelo menos é o que nós estamos imaginando. Combinado? Eu vou fazer uma análise bem rápida do edital, o edital não saiu nem no site da IBFC, mas nós já tivemos acesso a ele, vem comigo. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, sai um concurso novo, o que eu faço? Entra no nosso site, no psicologia nova.com.br. Está aqui o site, ele está um pouquinho expandido, mas enfim, está aqui, você encontra uma série de cursos, etc, etc. Nós queremos falar do curso, vamos começar falando do curso completo, curso completo de psicologia para o TJ Piauí. Tem muita coisa importante, ok? Curso completo, então está aqui a descrição do curso, nosso curso é 100% online, nós não mandamos nenhum material para a casa do aluno, se você tiver alguma dúvida, pode falar com o Batman, e se for dúvida de conteúdo, pode enviar diretamente para mim, para o meu e-mail, perfeito? Acabou de sair, tem algumas horas que saiu, nós vamos ter prova objetiva, primeiro ponto, primeiro ponto, professor, só tem prova objetiva, só tem prova objetiva, não tem discursiva, não tem prova de títulos, não tem tafem, e só três matérias. Vamos começar já a falar das vantagens, então, desse concurso? Vamos sim. Curso, então, concurso para o TJ Piauí, prova objetiva, nosso curso vai ter pelo menos 60 horas de aula, pelo menos 120 blocos, a primeira aula vai ser lançada no dia 10 de junho, daqui a pouquinho, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou lançar para vocês o nosso calendário de aulas, e aí fica tudo numa boa, bem sossegado. Tem certificado na final do curso e tal, essas são as três matérias dos professores, que por enquanto vão trabalhar com esses conteúdos, eu vou trabalhar com a parte de psicologia, por que professor? Por que você vai trabalhar com psicologia? Pelo amor de Deus! Porque eu aprovei no último concurso e quero aprovar nesse, enfim. Vocês conhecem o meu histórico, nós vamos fazer o possível e o impossível para levarmos essas cinco vagas mais o cadastro de reserva, e esse ponto já é importante, cinco vagas, no último concurso foram duas, cinco vagas. Talvez chame o cadastro de reserva, vou contar só com as cinco vagas, enquanto não conversar com minha amiga Laíla, vou contar só com as cinco vagas, combinado? Então eu vou dar a parte de psicologia, é uma parte curtinha, vocês vão ver, na verdade, na verdade, eu já falo isso, já que vocês vão perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida, aliás, deixem aqui embaixo que eu respondo. Alisson, eu consigo estudar para o TJ Minas Gerais em conjunto com o TJ Piauí? Até ontem eu estava dizendo que era difícil, que não, que é meio complicado, a menos que você tenha uma carga horária disponível para os estudos muito alta. Cara, mas olhando de verdade para o edital agora, dá tempo, por quê? Porque é um conteúdo do TJ Piauí muito, 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 muito enxuto. Então você vai precisar de tempo para o TJ Piauí, só o TJ Piauí. Dá para conciliar com outros concursos? Na medida do possível, sim. Não vou dizer que não dá, não, porque é muito enxuto. Você vai precisar fazer o seguinte, acompanhar os cursos, os nossos cursos, o isolado ou o completo, vai ter que ter tempo para assistir as videoaulas, resolver as questões do PDF, acompanhar o PDF direitinho, resolver as provas. Eu vou providenciar para vocês, eu vou colocar isso na descrição do curso, vou providenciar para vocês um simulado no final com questões da banca. Presta atenção, simulado de todas as matérias, para quem estiver no curso completo. A vantagem do curso completo é essa, ah, estou só no curso de psicologia. Vai ser simulado só de psicologia. Então nós vamos ter simulado da banca IBFC para português, para a parte de legislação, que não tem muita questão, viu? Já estou avisando aqui, eu vou conversar com o Fregapani para nós criarmos essas questões. E de psicologia. Então nós vamos ter todo esse direcionamento para a banca. Se você está estudando para a banca CESP, é muito alto, FGV é muito alto. Gente, IBFC é aqui, é dando na canela, é dando na canela. Você que já fez prova da IBFC no ano de ouro da banca, lá em 2014, 2015, você sabe do que eu estou falando. Então não caia aí achando que, ah, é estudar para qualquer banca, é um estudo genérico e tal, é para qualquer edital. Não, gente. Até porque esse concurso vai resolver a vida de muita gente. A remuneração inicial de sete e pouco, com mais alguns adicionais, passa de dez mil e iniciais para trinta horas de trabalho semanais. Trinta horas. Trinta horas. Pô, professor, é um dos tribunais que mais paga no Brasil, hoje em dia é. Hoje em dia é um dos que mais paga. É quase o dobro de outros tribunais que nós estamos aguardando aí, você já sabe de qual que eu estou falando. Mas, enfim, vamos voltar para cá. Vale muito a pena. Sobre o seu concurso, está aqui, ó. Cargo psicólogo, banca e decam, cinco vagas, mais cadastro de reserva. Se liguem na conta da remuneração, sete mil e trezentos reais, mais auxílio alimentação, mais auxílio saúde, dá dez mil e sessenta e quatro reais. As inscrições começam hoje, dia sete de junho, e vão até o dia onze de julho. Cento e dez reais de inscrição, a prova só em setembro, onze de setembro de dois mil e vinte e dois. A prova vai ser só em setembro. As inscrições vão até o dia onze de julho, tem mais de um mês, a prova só em setembro. Onze horas, carga horária, perdão, carga horária de trinta horas semanais. Deixe-me ser bem sincero com você, meu querido e minha querida, olha para cá. Estou bem tranquilo, bem informal, bem de boa aqui conversando com você para deixar alguns assuntos sérios bem frisados. O primeiro, esse concurso abre, sei lá, de tempos em tempos, a cada cinco, seis, sete anos, demora bastante. Se você não aproveitar essa oportunidade, talvez esse vá ser o último grande tribunal no Brasil com esse nível de remuneração nesse ano de 2022. Se você não aproveitar bem essa oportunidade, talvez em 2023, não tem problema, mas é uma oportunidade. Professor, eu nunca estudei para concurso, posso fazer esse concurso? Deve. A matéria é enxuta, nós vamos ver daqui a pouco, prometo para você, matéria é enxuta. E nós temos uma série de vantagens, não tem discursiva, são poucos conteúdos, três matérias só. Tem concurso com cinco, seis matérias. No meu concurso foram doze, se não me falha a memória. Então, assim, é para concurseiro iniciante, é para concurseiro que já está estudando um bom tempo. Professor, eu tenho um material seu ou de outro curso do ano passado. Serve? Não, não serve. Vocês vão ver, nós temos todo esse processo de atualização. Não é à toa que a gente vira à noite resolvendo questão, direcionando, organizando, criando coisas novas para ter um diferencial competitivo. E nós queremos essa aprovação, nós queremos esse resultado no final. Combinado? Então, ah, estou no curso carreiras jurídicas, ele está na validade ainda. Se tiver, conversa com o Batman, conversa com o nosso atendimento para fazer a migração totalmente gratuita. Lembrando, para o curso específico de psicologia para o TJPiauí. Se você quiser migrar para o completo, conversa com ele também. Tem uma taxa que é cobrada para fazer essa migração. Entrou no carreiras jurídicas e ele está válido ainda. Não é ad infinitum, gente. Ninguém é bobo de comprar um curso e achando, ah, em 2050 eu vou poder trocar. Não, não, está lá na descrição do curso. Entrou no curso carreiras jurídicas. Conforme eu alertei, nas últimas semanas, nos últimos meses, a migração é gratuita para o curso específico de psicologia para o TJPiauí. Você fecha a matrícula lá, perde a matrícula lá, tá? Sendo bem, bem, usando uma expressão bem correta. Tranca, tranca não. Encerra a matrícula lá no carreiras jurídicas e entra, migra para o TJPiauí específico de psicologia. Nós sempre alertamos isso, para não ter nenhuma discussão. Porque às vezes tem aluno que vai dizer, ah, eu achei que era tal coisa, ia melhorar na divulgação. Sempre que a gente divulga, divulga da mesma forma, da mesma maneira, não dá trabalho, gente. Não dá trabalho porque a gente está ocupado aprovando os futuros servidores públicos. Então, vamos lá. Lembrando, são 30 horas semanais, galera. Então, sobra tempo. Então, tem gente que vai trabalhar aí no TJPiauí só durante a parte da manhã. Está toda tarde livre. Fica esperto. Link do edital não temos ainda porque não saiu. O edital ainda não saiu no site. E 11 excelentes motivos para você ser um aluno nosso. Vou até ampliar um pouco aqui. 11 excelentes motivos. Gente, preste atenção. Aprovamos os dois primeiros lugares no concurso passado. Nós prometemos e cumprimos. Não tem prova discursiva. É uma excelente carreira. Tribunais, galera que está fazendo tribunal aí, TJDFT, não está órfão não. Você tem a obrigação de considerar esse concurso. A prova será só em setembro. A IDECAM é uma banca previsível. É para gabaritar. Eu volto a dizer. Quer dizer que vai ser fácil? Vai ser mel com açúcar? Para quem estudar, sim. Tem chance de gabaritar, de verdade. Se você pegar as provas, as últimas 20 provas, 2014, 2015, 2016, 2017, aliás, tem mais de 20 provas aí. Você vai perceber que a coisa é muito repetitiva. Eu tenho alguma garantia de que isso continue acontecendo? Não. Mas nós vamos trabalhar com o que a banca tem em termos de personalidade, do que já está marcado, e o próximo passo possível. Quem já me conhece entende um pouquinho disso. E lembrando, no final de cada um dos cursos de português, de legislação e de psicologia, nós vamos ter um mega simulado. Não é uma revisão. É um mega simulado de direcionamento para o concurso. Perfeito? Podemos ter uma outra revisão, uma revisão depois? Simulado é uma coisa, revisão é outra. Podemos ter um simulado, uma revisão depois? O professor confundindo aqui. Podemos ter. Vai ser um outro curso, separado lá na véspera, porque a gente pretende terminar rapidamente esse curso. Rapidamente. Então, cara, acompanha. Acompanhe o ritmo. Depois de um tempo vai ser só revisão, 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 revisão. Ok? Temos histórico de aprovação nesta banca. Tem muito mais vaga que no concurso passado. Então, são cinco mais cadastros de reserva. No último foram só duas. O edital está muito enxuto e curtinho. Temos professores mais... Eita, cadê? Capastados, gabaritados, atualizados. Faltou a palavra aqui, professor. Daqui a pouco eu coloco no site. Temos curso completo no Psicologia Nova. Eu estou analisando ele. Não tem prova de títulos. Então, aquele famoso cagaço que dá. Não tem especialização, não tem mestrado, não tem doutorado. Sei lá, um quarto dos concursos hoje em dia que saem, saem sem pedir prova de títulos. Esse concurso foi um deles. Agora, vamos lá. Quando foi o último concurso de tribunal que você viu sem pedir prova de títulos? TJ Rio de Janeiro pediu. TJ São Paulo pediu. TJ DFT pediu. TJ Minas provavelmente deve abrir até o final do mês de junho desse ano. Vai pedir, TJ Piauí não pede. Então, é assim. Ou você se garante nas 100 questões, ou você está fora. É só isso que vai decidir a sua vida. 100 questões. 5 alternativas. Modelo e decano. Vezes ou outras eu confundo com o IBFC, falo do IBFC, mas se eu tiver falado isso, é e decano. Tem a descrição das atividades, desconsiderem isso, que aí vai ter aquela galera meio 15 anos de idade, certo? Que às vezes fica pentelhando lá no WhatsApp. E eu tenho que explicar o porquê que a gente faz o que faz e do jeito que faz. Enfim, a gente perde um pouco da paciência, mas é normal. Mas às vezes tem que explicar o seguinte. Cara, a banca não vai direcionar para a atribuição do cargo. Óbvio. Isso aqui é concurso na vida real. Cuidado. Seguindo. Conteúdos programáticos. A parte língua portuguesa, ela está tranquila. Agora eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui importantes com relação à parte da língua portuguesa. Ó, lembrando, nós vamos trabalhar com todos esses assuntos aqui. Opa, deixa eu me organizar. Vocês perceberam que existe aqui na parte da língua portuguesa alguns pontos um pouquinho diferentes? Aqui ó, variação linguística, estilística, sociocultural, geográfica, histórica. Cara, a professora de português vai ter que se virar para entender o que é isso para IBFC. Então se você já fez, na boa, na moral, na moral, na moral, olha para cá, olha para cá, se você já tem uma boa base de português, excelente base de português, tipo está gabaritando, faz o seguinte, vai em qualquer site de questões de concurso, não estou fazendo propaganda nenhuma, não estou falando do que concursos aqui, não posso, seria jabá, mas vamos imaginar que você estivesse lá no site de questões de concurso. Pega, faz aí, sei lá, 30 questões da IBFC para medir o seu nível. Se você estiver muito bem, beleza, entra só no isolado de psicologia ou de legislação, enfim, mas a ideia é, se você está lá acertando 80%, vem para cá, para você sair desse platô. Então nós vamos gravar aqui, vou pedir para a professora gravar uma bateria de questões só da Banca IBFC. Combinado? De boa? E, enfim, então toma cuidado com alguns detalhezinhos na parte português, porque não é um curso geral de português que vai fazer com que você gabarite essa prova. Em português a banca é rasa? Não tanto. É como uma FGV da vida? Não, não, também não é tão difícil assim. Mas ela inspira alguns cuidados técnicos. Pronto, ela seria bem mais técnica do que uma banca geral, digamos assim. Combinado? Pelo menos foi isso aqui que eu conversei com a professora direitinho, estou só reproduzindo. Parece que eu entendo? Não entendo de português, meu campo é psicologia, você sabe disso. Seguindo, legislação não tem quase nada, mas o que tem é direcionado para o Piauí. Regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Piauí. O que mais? Plano de carreira e remuneração dos servidores do poder judiciário do Estado do Piauí. São dez questões só sobre isso, viu? Sobre legislação específica. Regimento interno do tribunal e lei da organização judiciária do Estado do Piauí. São quatro leis. Só para recuperarmos aqui a quantidade de questões que eu tinha colocado lá em cima, acabei não falando. Português são 30 questões. Legislação, dez questões. E psicologia, destruindo, minha gente, 60 questões e peso três. Vamos para a psicologia. Lembrando que daqui a pouco eu vou subir no calendário das aulas. Dia 10 nós vamos começar. Professor, mas eu não comprei o curso em dia 10, comprei no dia 15, 20, 30. Tudo bem, estuda no seu ritmo. As aulas, de acordo com o calendário, vão sendo lançadas e já vão estar lá para você apreciar e me representar e nos representar bem na hora da prova. Conhecimento específico, psicólogo. Eles desenrolaram aqui um edital ainda antigo da própria IBFC. É por isso que eu ainda estou acreditando no estilo anterior da prova. Olha só. Uma base. Aí você vai perguntar, Alison, tem alguns assuntos aqui que eu tenho que saber o que isso tem a ver, o que alguns assuntos têm a ver com o trabalho do psicólogo. Criatura de Deus, saia da quinta série. A ingenuidade, o romantismo, não precisa ter a ver. Está no edital? Você ama de paixão. E, claro, você poderia colocar uma série de outros assuntos aqui que seriam interessantes, até mais interessantes do que esse, mas para de sofrer. Não pega o seu dolinho e fica em posição fetal na rede perguntando, ah, por que eu vou estudar isso e não aquilo e não sei o quê. A regra do jogo é, se você sabe jogar a regra do jogo, você tem mais chances de passar. Vem comigo. Desenvolvimento psicológico. Aqui eu acho que eu posso ampliar. Posso? A base de desenvolvimento psicológico, que foi um assunto muito forte na banca, muito, muito, muito. Infância, adolescência, aspectos psicossociais do envelhecimento, inter-relações familiares, casamento, conflito conjugal, separação, guarda dos filhos. A parte família está forte aqui. Adoção, aí um tópico interessante. Violência doméstica, dependência química, novas modalidades de família, diagnóstico, estratégia de atendimento. Estratégia de atendimento para trabalhar com o diagnóstico aí no campo familiar e, claro, a gente vai dar uma puxadinha para o nosso lado, para a nossa seara. Estratégia de acompanhamento, abordagem sistêmica em situações de conflito na família, de vulnerabilidade social, exclusão social. Então, tem uma pegada jurídica aqui, pequena. Tem uma pegada social, pequena. Tem uma pegada clínica, pequena. Tem. E nós vamos ver todas essas três pegadas. Trabalhos com grupos, com família. A sociedade, as diferenças de gênero. Esse tópico é bem mais recente. Bem mais recente. Ainda bem que estão colocando os editais, aí todo mundo tem que estudar. A sociedade, as diferenças de gênero, papéis sexuais, comportamentos de gênero e poder social. Estereótipos e preconceitos, hostilidades raciais. Ainda tem aquela visão americana da IBFC? Sim, nós vamos estudar a visão americana. Conforme caiu lá nos quatro anos de ouro, 2014, 15, 16, 17, da banca. Mas eu já tenho que te dizer que, além dessa visão mais americanizada que eles cobravam nesse campo da psicologia social, nós vamos ver algo mais próprio e próximo dos dias atuais. Combinado? Então vamos puxar para o Brasil, sim. Também, vamos trabalhar para o pior cenário possível, pessoal. Os direitos fundamentais da criança e do adolescente, já sabem. As medidas específicas de proteção à criança e do adolescente. Tem legislação aqui, óbvio, que você já sabe. A criança e do adolescente institucionalizado. A colaboração em família substituta. A colocação em família substituta. As medidas sócio-educativas. Ou seja, tem um ECA todo aqui. Tem um ECA praticamente todo. Avaliação psicológica, instrumentais e suas práticas na instituição judiciária. Ah, eu vou ter que usar aquele livrinho da arte média e tal. Vou guardar aqui o meu segredinho, uma cartinha na manga. Entrevista clínica, entrevista lúdica, exame do estado mental, teorias da personalidade. Aqui vem o classicão. Psicopatologia, diagnóstico, descritivo, etc, etc. Técnicas psicoterápicas. Perícia psicológica. Capacidade civil, definição de guarda e regulamentação de visitas. Elaboração de documentos escritos, laudos, relatórios e pareceres. O homem e suas relações com o trabalho. Capacitação e desenvolvimento de pessoal. Aqui a parte organizacional forte. Capacitação e desenvolvimento pessoal. Gestão de conflitos. Programas de qualidade de vida no trabalho. Incentivos de motivação, benefícios e serviços. Programas de avaliação de desempenho. Desenvolvimento de trabalho em grupo. Ergonomia do trabalho. Trabalho em equipe interprofissional. Relacionamento de competência e saúde mental do trabalhador. É só isso. E aí tem aqui as regras de acesso ao curso. Etc, etc. De boa. Dá uma lida. Leia todo o curso com atenção. Antes de comprar. Leia toda a descrição, perdão. Do curso com atenção. Leia. E daqui a pouquinho, quando você clicar aqui em calendário de aulas. Nós vamos ter uma série de tabelinhas com as datas previstas da aula. De liberação das aulas. Combinado? Alguns pontos importantes. Então, esse edital, os conteúdos do edital estão bem melhores do que no edital passado. Vou conversar até sobre isso com a Laíla. Assim que fizeram a entrevista com ela. E aí eu libero para vocês, claro. Está mais direcionado e tal. Mas ainda é IBFC. Então, Alisson, eu estudei para o TJDFT. É a mesma coisa? Cara, é o risco de cada um. Eu sou suspeito para falar. Mas pela experiência que eu tenho. De agora, mais de 10 anos dando aula. E pela responsabilidade que eu carrego de ter aprovado as duas pessoas que passaram no último concurso. E se não me falem a memória. O segundo lugar. A menina que passou em segundo lugar. A moça já agora, né? Estava terminando a faculdade. Terminando a faculdade e passou. Vou até confirmar isso com a Laíla depois. Por conta dessa responsabilidade, da experiência que eu tenho. Eu tenho que te dizer o seguinte. Imagina que você estivesse estudando para um concurso na área do direito. E aí sai um concurso para uma FGV. E aí, meses depois, um para IDCAM. Para IBFC. Para FCC. Para SESP. Se você não fizesse adaptações necessárias. Você não teria um estudo adequado. E é o que nós fazemos aqui. Nós fazemos esse direcionamento. Para que, de fato, tenhamos um diferencial competitivo. Então, rotineiramente, vocês veem conosco aqui a entrevista com os primeiros lugares. Tem entrevista da Laíla. Na época que ela passou. Tinha acabado de passar. É bom vocês assistirem antes de assistirem a próxima entrevista dela. E aí, assim. Se nós não tivéssemos essa cabeça. Cara, precisa atualizar. Porque, às vezes, tem uma informaçãozinha. No curso inteiro. Uma informaçãozinha nova. Que faz toda a diferença. E aí, a diferença entre o primeiro e o centésimo lugar. É muita coisa mesmo. Imagina na área do direito. A galera parando no tempo. Como tem muito aluno na área da psicologia. Muito candidato na área da psicologia. Dizendo. Ah, Alisson, eu tenho um curso seu lá do Eu Vou Passar. Naquela época. Lá do Minha Teca. Eu passo? Passa? Passa vergonha. Não dá, cara. Não dá. Se você estava estudando para o TJDFT. Você, entrando no nosso curso, vai perceber. A pegada do TJDFT era uma. E a pegada do TJPiauí vai ser outra. Estava estudando para o TJ de São Paulo? Mesma coisa. Porque são focos diferentes. Na área do direito isso acontece. E é por isso que eles são bem mais desenvolvidos em relação a nós. Mas calma, a gente está chegando lá. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa brevíssima análise desse edital. Bem formal, bem rápida. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo. E, enfim, estamos aqui para aprovar os primeiros lugares nesse concurso. Um abraço, fica com Deus e cursos lançados. Tchau.